Muito bem, jovens, vamos nessa então, começando mais uma partida, essa é a última, a última rodada, a última partida da segunda rodada, Dojo 7 de sucessão contra Gastorn, jogando de despertada, meus jovens, vamos nessa, vai sair mais um top 8 daqui, estamos aqui com Dojo 7, começamos, começamos o primeiro round, shift esquerdozinho de leve, Dojo começa ali rotacionando, só super armaduras, deu só o primeiro hit do shift direito, foi pra cima com o frente air, olha o dano, vai pegando pelas costas, Gastorn vai sentindo ali o dano, ele joga já o shift Q tranquilamente, sabendo que a sucessão não pode puxar o grab, fica tranquilo, conseguiu recuperar praticamente todo o HP, olha o traz e F, mas e daí, e daí se tem traz e F, se tem dragão, se tem chamas, quando se tem o shift direito explodindo a sua cara, meu Deus do céu, o Gastorn confiou na defesa do traz e F, confiou no poder do dragão, a sucessão não quis nem saber, cortou o menino no meio, vitória do senhor Dojo 7, o primeiro round é dele, humilde! vamos para o segundo round olha o Gastorn, chegou ali rápido demais, pegou na porta, pegou pra levar pra casa, deu aquele dash absurdo, o Dojo já sentiu a pressão, mas não tá nem aí, o Dojo aceitou o desafio, fez o frente a frente e já tá o Gastorn com o V puxado, Gastorn novamente sofrendo ali com um dano absurdo, já desceu abaixo dos 50%, vai pra cima, temos um flutuante conectado agora, o Gastorn avança ali com o shift F, conseguiu, conseguiu prolongar, conseguiu igualar brincadeira, nenhum dos dois mais estão escapar disponível, Gastorn sobe ali nos degraus com o shift Q, estiloso né, jogou o iframe pro cantinho, tentou ir nas costas, olha o shift direito chegando, metade do HP foi embora, mais um pouquinho, rigidez, e já era meus jovens, não tem conversa, bombeou no shift direito, metade do HP já foi embora, na sequência tomou a rigidez, e aí meus amigos, é aquele abraço, completamente explodido, o senhor Gastorn é eliminado da competição, e o senhor Dojo segue adiante no top 8, muito bem, a dracana sucessão tá balanceada jovens, balanceada como tudo deve ser, como tudo deve ser meus jovens, daquele jeito, vamos agora começar o nosso top 8 né, vamos dar uma olhada aqui em como ficou a tabela, vai ser atualizada já, falta só entrar o Gastorn ali na brincadeira, nosso top 8 está definido, temos aí Notcama contra Last Curse, Dunley contra Barato, Rotful contra Morseu e o Fennan, contra o Dojo 7, vamos já seguir com o senhor Kama contra o Last Curse, sucessão, enfrentando sucessão, vou chamá-los aqui pra arena, e voltamos em pouquíssimo tempo, segura aí que a gente já volta, você que tá assistindo aí, o BDOzinho, curtiu o joguinho, lembre-se, o BDO está em promoção agora, 14 dias de graça pra você pegar o level 50, que é uma mamatinha meus jovens, e o jogo fica totalmente free to play pra vocês, só digitar a exclamação BDO aí no chat e ser feliz, a gente já volta, segura aí. E aí 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 Muito bem, muito bem, vamos lá. Vamos para a primeira luta do nosso top 8, agora é que o caldo começa a engrossar de verdade, vamos nessa. E aí E aí E aí